A vitória é muito importante hoje, saber que o clássico, como a gente já vem falando, o campeonato à parte, hoje a obesa conseguiu sair na frente, tomou as viradas, mas se saiu daqui hoje com a vitória, a classificação e também a liderança da tabela. É importante parabenizar o grupo de jogadores, foram valentes, foram determinados e assimilaram aquilo que a gente passou, tivemos um dia para trabalhar e assimilamos bem e surpreendemos a forte equipe do América, uma equipe bem treinada, eu acredito que se o placar pelo primeiro tempo foi feito de seis ou sete, não era nem um exagero o volume de jogo que fez o ABC no primeiro tempo, mais um pênalti escandaloso em cima de João Paulo, que a arbitragem não deu, tem que ficar atento nisso aí. Agora, eu sabia que a equipe também ia sentir, sentiu o desgaste e o cansaço, Marlon foi para o sacrifício, sentiu, o João levou uma pancada muito forte no joelho e o Vitor abriu o estiramento na coxa. Aí, Pedro, fazia sete meses que não jogava, foi para o pau, foi para o sacrifício e terminamos o jogo jogando com a equipe forte, com dois jogadores, os últimos 15 minutos a menos, porque o Vitor, você vê que ficou de centroavante. Felicidade que ele deu o passo do gol e também o João não aguentava mais, não tinha mais pela pancada que levou no joelho. Agora, é aguardar, conseguimos o objetivo que era a classificação, mesmo criticado, esse time ainda não perdeu e vamos agora ver quem é que tem, talvez aí sim com a equipe totalmente modificada para ir a Aracaju e estrear na Copa do Nordeste. Essa equipe modificada que você fala vai poupar alguns jogadores, como é que você está pensando já, esse time já que você sofreu muitas baixas no seu jogo. Foi, é, porque foi tudo, por exemplo, lesão. O Vitor, o doutor vai avaliar, deve ser de 15 a 20 dias aí, estiramento muscular, o Marlon também voltou a sentir a coxa, o Marlon voltou a sentir a coxa, porque foi no sacrifício, a gente não tinha isso. O especialista, o especialista que eu tenho é Bruninho, ele vem de uma transição, talvez vá na viagem, né, então a gente vai ver amanhã. O João levou uma pancada muito forte no joelho, vai ser examinado, duas pancadas no joelho, vai ser examinado, preocupa também, né, o próprio Pedro, vamos ver como é que está a condição dele, para ver se qual é o melhor onço que a gente viaja. O importante é que a gente tenha uma tranquilidade, que é a classificação e esses jogadores descansando para o jogo do açúcar, que a gente garantir a colocação. Uma vitória como essa num clássico dá uma moral para se estrear na Copa do Nordeste, né, professor? Dá sim, dá uma moral na Copa do Nordeste, só que o tempo é curto e a gente não tem tempo mais fácil pensar, porque já viajamos amanhã, né, vamos ver. Qualificado é uma equipe de Série B e vamos ver o que é que tem de melhor.